Eu adoro, irmão! Vamos jogar a uma coisa que se chama banda hindi ou palavras aleatoriamente geradas por um computador. Eu vou dizer nomes de bandas e tu vais me dizer, Diogo, se quiseres podes usar a ajuda do Gilmar, se bem que eu acho que ele não ajuda a grande coisa. Se a banda existe ou não existe, é verdadeira ou falsa? The Last Dinner Party. Eu acho que não. Parece tipo a banda de Jesus Cristo na última ceia. The Last Dinner Party. É Jesus, mano. O Diogo está a olhar para todos os lados. É um grande nome. É uma banda que existe, é uma banda verdadeira. Vamos ouvir se existe ou não. Olha, acertaste. The Last Dinner Party. Vocês não ajudaram nada. Podemos ir agora à próxima. Vocês foram num flow. Beach weather. Beach? Weather. É pá, isso também já parece muito preguiçoso, não? Beach weather. É tipo tempo de praia, né? Sim. É por aí. Podiam chamar verão. Beach weather. Julio Mário só veio para complicar. É pá, há de existir uma bandinha lá no meio do... da Austrália, da América, chamada... Nós queremos a tua resposta. Vai, é falsa, é falsa. É falsa? Vamos ver se é falsa. Pois é. A banda é verdadeira. Erraste, Diogo. Erraste porque foste... É pá, não ouviu muito essa gente. Ouviste o público e isso foi um erro. Ouve a mim, ouve a mim. Mas não há nomes em português? Olha, ah, por acaso há-se. Poemas com cheirinho. Olha, gostei. Eu acredito ser uma banda portuguesa. Nada. Poemas com cheirinho. Não faço ideia. Existe. Não é, Malta? Existe, não é? Esta banda existe. Vamos ver. Vamos ver se existe. É de Pimba. É de Coimbra. Existe! Julio Mário, para bem da integração dele, devia conhecer. Poemas com cheirinho. Vai para casa hoje estudar poemas com cheirinho. Eu estou a me sentir impressionado pela Catarina. Porque sempre que há uma coisa que eu não sei, ela diz é para o bem da tua integração, Julio Mário. Eu estou a zoar por ti. Como é que eu vou descobrir uma banda que o nome é Poema com cheirinho? É típico. Isto é mesmo. Tuga. Não há nada mais Tuga do que Poemas com cheirinho. Eu acho. Parece que aquelas cartinhas...